Que nada, que nada, saquei sua jogada Você não me pega, ah, ah, não me pega Tadinho, tadinho, vai terminar sozinho Você não me pega, ah, ah, não me pega Fraquinha sua cantada Você soube me desanimar Vê se eu tô bem pra lá da esquina Toma vergonha e vai se atualizar Que nada, que nada, saquei sua jogada Você não me pega, ah, 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 não me pega Ah, 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 não me pega Tadinho, tadinho, vai terminar sozinho Você não me pega, ah, 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 não me pega Fraquinha sua cantada Você soube me desanimar Vê se eu tô bem pra lá da esquina Toma vergonha e vai se atualizar Que nada, que nada, saquei sua jogada Você não me pega, ah, ah, não me pega Tadinho, 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 vai terminar sozinho Você não me pega, ah, 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 não me pega Que nada, ah, 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 Porra, veja um dinheiro aí, se desnecessário, se desnecessário, que não é louco, oponência